Salve, salve, galera do Central HQs! Bem-vindos a mais um vídeo-resenha aqui do canal. Eu me chamo Fernando e hoje, meus amigos, vamos falar de uma adaptação do mais alto nível, das diversas que nós tivemos em relação à Drácula de Bram Stoker. Agora, pelo ótimo quadrinista Jorge Bess, que fez também um trabalho artístico que foi publicado recentemente no Brasil pela editora Conrad com roteiros do Jodorowsky, que é Juan Solo, que teve resenha aqui no canal Central HQs. Nós temos essa edição que tem um acabamento gráfico de excelência da Risco Editora. Galera, esse álbum aqui está realmente lindo demais. Olha só! A lombadinha para os lombadeiros aqui também. A parte de trás do encadernado. Que edição bonita! Material que conta com esta guarda. Papel offset de 120 gramas. É uma gramatura realmente bem alta. Conta com 224 páginas em preto e branco. E o preço da publicação é de R$120. Dá para você achar com desconto. Eu vou deixar o link na descrição deste vídeo. Galera, nós já tivemos várias e várias adaptações da história escrita por Bram Stoker para os quadrinhos. Sem falar, obviamente, das adaptações cinematográficas. E eu considero essa daqui a melhor até hoje já feita. Nós tivemos várias com bastante qualidade. Como, por exemplo, uma que saiu pela Editora Mitos, da Dynamite. Temos também a adaptação da obra cinematográfica do Francis Ford Coppola. Em relação, obviamente, à história do Bram Stoker. E ele vai colocar algumas liberdades poéticas ali. Principalmente em relação ao início, com o Conde Drácula renegando a Deus, a perda da sua amada e assim por diante. Aqui nós vamos ter uma história mais fidedigna em relação ao conto de Bram Stoker lançado lá em 1897. Que acabou se tornando uma obra cult e ganhou adaptação cinematográfica. E depois acabou realmente se tornando algo universal. Quem não conhece o Conde Drácula? De qualquer forma, nós temos aqui uma obra de um quadrinista do mais alto que late, que é o Jorge Bess. Trazendo uma adaptação que realmente funciona dentro da nona arte. Primeiramente, eu tenho que mencionar o trabalho artístico do Jorge Bess. Como vocês estão vendo, é cheio de detalhes. Ele tem realmente uma paginação muito bonita. Começa aqui com Amina. Questionando três marinheiros sobre algo que ela ouviu falar em relação a uma lenda sobrenatural. Olha que traço bonito. É um traço refinado. É um traço moderno. Traz uma ambientação na época que a história é narrada. Aqui, vocês estão diante de um cemitério. E olha, ele consegue dar toda uma profundidade aqui. Realmente, o trabalho artístico do Jorge Bess é de tirar o chapéu. E aí, nós vamos, obviamente, para um dos co-protagonistas da história, ao lado do próprio Conde Drácula, da Mina. E esse, no caso, o Jonathan, que é o noivo da Mina. Que vai viajar para a Transilvânia para vender algumas terras para o Conde Drácula. Terras essas que estão localizadas em Londres. A história, vocês já conhecem, né? Como eu disse, já foram contadas nas mais diversas mídias. Então, eu não vou ficar me atendo aqui à parte de contar o que acontece. Mas, sim, na narrativa do Jorge Bess, com a sua paginação, com os elementos de terror, o quiaro escuro, esse contraste que ele coloca. E a própria narrativa com esses quadros, ele parece algo mais retrô. Consegue trazer uma sensação de que você está lendo algo antigo. Com o Jonathan contando sobre essa jornada de chegar até a Transilvânia, passando por momentos de terror, de tensão. Aqui, inclusive, eu lembro dessa cena do filme, do Francis Ford Coppola. É com o Gary Oldman, que interpreta o Conde Drácula. Ele descendo ali as paredes do castelo. Então, tudo isso é colocado dentro dessa história. Com exceção do romance, né? Que, lá no filme do Francis Ford Coppola, a gente tem isso como um dos grandes chamaris, né? Uma obra dramática, romântica, com terror. Olha que arte linda essa aqui, ó. É praticamente um pin-up maravilhoso aqui do Jorge Bess. Tudo realmente é muito bem feito dentro desse quadrinho. Então, você tem desde páginas cheias, com a própria diagramação tradicional dos quadrinhos. Realmente, é um trabalho de encher os olhos aqui, essa adaptação feita pelo Jorge Bess, desse grande clássico mundial, que é o Drácula de Bram Stoker. Vou mostrar aqui um pouquinho mais. Olha isso! É tudo muito bem desenhado. Não tem nenhuma página que você fala, ah, essa aqui ficou mais ou menos. Vocês estão vendo. É realmente um trabalho artístico do mais alto nível, do mais alto padrão. Deixa eu mostrar aqui um pouquinho mais pra vocês. Olha só o Drácula ali em cima. Na sua versão, o morcego humano voador. Como eu disse, é uma obra que segue de forma muito fiel o livro do Bram Stoker. Olha as cenas de neve aqui, também muito bem feito. Consegue realmente transmitir essa sensação de frio, até do terror que os personagens vão acabar enfrentando quando precisam lidar com o Drácula. Então, realmente é uma adaptação que eu não faço qualquer ressalva. A história também, galera, ela tem uma fluidez nos textos do Jorge Bess. Quando eu fui ler esse material, eu falei, ah, vou ler umas 10, 15 páginas, depois eu termino, estava indo dormir e tal. Eu não parei de ler, não estou brincando, sem exagero. Tem uma fluidez, um dinamismo que realmente funciona muito, muito bem. E, além disso, nós temos uma história complementar, galera, que é o Hóspede de Drácula, que foi escrito também pelo Bram Stoker. E aqui é esclarecido, ó. Após a morte de Bram Stoker, sua esposa Florence publica uma coleção de contos, entre eles o Hóspede de Drácula. Supostamente, esse texto seria o primeiro capítulo do famoso romance de Stoker, capítulo esse ao qual ele renunciou. O manuscrito, que já reúne todos os ingredientes do Fantástico, é o esboço do célebre romance. Então, a gente vai ter aqui também, né, essa história mais curtinha aí do Hóspede de Drácula, adaptado também pelo Jorge Bess. Um traço muito, muito bonito também. E, ao final, a gente tem alguns rascunhos aqui na edição. Feito pelo quadrinista aqui, que acabam servindo como extras bem legais para a história. Como eu disse, galera, é uma edição irretocável. O roteiro funciona, esse dinamismo, essa fluidez, com essa arte espetacular, o acabamento gráfico da edição, que vem aqui também, ó, com fitilho. Não tem como, galera, não dá. Anota 10 para essa publicação. Ela vai entrar fácil para a lista de melhores do ano. Eu acho que é o primeiro 10 que eu dei em relação às resenhas feitas até agora. Então, é uma publicação, galera, que eu indico demais para vocês. Se vocês gostam do Drácula de Bram Stoker, eu não tenho dúvida de que essa publicação aqui é a melhor adaptação feita até agora, lançada no Brasil, em relação a um quadrinho aí do Drácula de Bram Stoker. Então, é isso daí, galera. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Não esqueça de dar o seu like, compartilhar e ficamos até a próxima. Fui! 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 Fui!